Eu era quebrado demais, eu não tinha nenhum bicicleta pra me andar. Minha primeira namorada me trocou por um cara que tinha uma bici. Tá guardada aqui, viu? Aí sentiu pra trás, me procurou, foi assim, cara não. Volta pro cara da bici. Ele nasceu em 1989. Era pra se chamar Samuel. Mas... Eu fui registrar a minha mãe e falou assim, ó, vai levar. Minha mãe chamou meu pai, meu pai chamou Alcino e minha mãe chamou ele de Simino. Ó, vai levar um menino lá pra registrar, o Samuel, tal. Chegou lá, foi registrar e ele viu um primo dele que eu não vi há muitos anos. Encontrou comigo nos braços, tal. E bebeu uma, bebeu duas, e esse primo deu chamar Nivaldo. Vai ser Nivaldo? Aí falou assim, aí bebeu uma, acabou me registrando. Ela falou, é uma homenagem a você, meu primo, eu vou te colocar. A hora que ele voltou pra trás, com o nome registrado de Nivaldo, minha mãe quase bateu nele. Fomos dois meses de briga lá, mas não adiantava mais nada. Meu nome foi Deus que me deu e é isso aí. A história do menino pobre do interior de Minas Gerais, que se tornou um dos maiores fenômenos sertanejos do país, você vai conhecer agora. Muito simples, assim, de humildade, tudo que a gente plantava a gente comia, meu pai era tratorista, minha mãe uma lavadeira, a gente passou por muitas dificuldades. O mineiro saiu de presidente olegário para conquistar o Brasil. E tudo começou com essa música. Mais de 50 mil cópias foram vendidas e, de cara, um disco de platina. A gente nunca pensou, nunca pensei em estar sonhando nisso, lógico, eu sempre almejei de uma forma ou de outra, fazer sucesso e tal, mas nunca imaginaria que iria acontecer ou se ia acontecer tão rápido e quando. A música pra mim é tudo, né? Minha vida. Assim começou a minha vida, a história do Gustavo Lino. Antes do sucesso, a vida era na roça. Um tempo que ficou na memória e que Gustavo Lima guarda com muito carinho. Meu pai plantava arroz, a gente comia aquele arroz ali, estocava, a gente comia o ano inteiro, feijão, amendoim. Mas, assim, era aquela simplicidade, aquela humildade, aquela casinha de pau a pique, mas com... Você chega, na hora que você entrava naquela casa, você sentia paz, você sentia aquela fornalha, sabe? Todo de barro ali, coisa mais linda do mundo. Aquela comidinha feita com frango em caipira, sabe? Com a maior humildade do mundo, mas foram muito importantes pra mim e pra nossa família, pro meu pai e pra minha mãe. Foi uma infância muito... foi uma infância muito difícil e muito feliz ao mesmo tempo, né? Que a gente brincava de... nossos carrinhos eram pedaços de toco, que a gente brincava na areia e tal. A gente brincava de rodeio, em bezerro. Então, assim, foi muito gostoso, cara. Foi muito... eu tenho saudade. A gente tinha uma casa de pau a pique e um dia a gente tava brincando lá e tal. E as paredes eram de barro e a... E o telhado era de... de palha. Aconteceu que tinha um pedaço de palha pendurado lá na porta da cozinha. O meu irmão pegou um fósforo, riscou debaixo dessa palha, ela começou a pegar fogo e ela foi e apagou. Brincadeira de menino, né? Foi lá, riscou de novo, começou a pegar fogo e apagou. Na terceira, ele arriscou e deixou pegar demais. Ele não deu conta de apagar o fogo. Aí o fogo alastrou pra casa inteira. Vai que eu morro queimado ainda. Toda a nossa comida que tinha estocado com o meu pai, tinha estocado lá, tudo... Queimou tudo. A gente passou dois meses morando embaixo no pé de manga, recebendo, assim, ajuda dos parentes, dos vizinhos lá da fazenda lá. Então, sem rumo nenhum. A gente não sabia de qual rumo pra gente ir. Então, meu pai foi muito guerreiro, minha mãe foi muito guerreira. Meu pai trabalhava... A minha mãe, vamos longe do meu pai, minha mãe trabalhava o dia inteiro. Minha mãe lavava roupa o dia inteiro a troco de um litro de feijão, cara. Pra levar pra gente comer. Então, a gente passou por muitas, muitas coisas. Era uma vida simples, mas com muita verdade, sabe? As coisas que a gente vai levar pro resto da vida da gente, essas coisas simples. Não é que sejam coisas simples, mas coisas boas que as pessoas fizeram pra você, ou você passou com pessoas boas. O amor pela música começou com um presente dado pelo pai. O meu pai sempre foi ligado à música, né? Meu pai e meus tios. O primeiro violão que meu pai me deu foi um violão já. Meu pai comprou, acho que por 60 reais. Ele deu três dias de serviço braçal nesse violão e duas galinhas caiqueiras com uns pintinhos. E tinha lá. Então, é o violão que eu tenho até hoje, muito importante. Com o Gustavo Lima balançando a multidão e na partida do ponto de terra, sem barulhaneirão. Com o Gustavo Lima... Com o INU um dia, ele tava ajudando um padrinho dele pra enhar café. Colher café. Aí ele falou, meu padrinho, é só hoje. Minha carreira, meu serviço não é esse. Minha carreira é cantar. Eu vou procurar minha estrada. Aí com nove anos eu falei, mãe, eu quero cantar. Quero nos botecos e seja o que Deus quiser. E foi. E foi com os irmãos que Gustavo Lima formou o trio Remelejo, em Parques de Minas. Eu decidi não mais ter a banda com meus irmãos e decidi cantar sozinho. Fui tentar vir em Brasília. Cheguei lá, fui na expectativa de um amigo meu me ajudar. Cheguei lá, não consegui falar com ele. Eu fui só com o dinheiro da passagem. Cheguei lá e pra mim comer, eu tive que botar, tirar o violão e jogar o boné no chão mesmo. Pra comer, não tenho vergonha de falar isso. Então, acho que tudo isso contribuiu muito pro que eu sou hoje. Pra visão que eu tenho hoje das coisas, de família, de experiências vividas. Entendeu? Eu tô completando hoje 26 anos, mas eu me sinto que parece que eu já tenho uns 50 anos. De tanto que eu já vivi, de tanta coisa que eu já vi na minha vida. Entendeu? Então, assim, foi uma época muito difícil. Eu morei durante 4 anos em Brasília. Mas foi ali em Brasília que eu aprendi a ser homem. Eu aprendi o que é a ser um ser humano. Ali que eu abri o peito, arregacei as mangas e enfrentei todas as dificuldades que uma pessoa pode enfrentar. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis. Do teu jeito, te amei. Te mostrei que o meu amor foi o mais confortável. Uma época muito difícil da minha vida. Longe do meu pai, eu ligava pra minha mãe chorando. E ela falou, volta pra trás. Eu falei, mãe, não vou voltar não. Eu falei, volta, menina. Eu falei, mãe, eu não volto, eu não tenho nenhum dinheiro de voltar. E cantei lá durante 4 anos, assim, por 25 reais a noite, 30 reais a noite. Eu não dava nem pra pagar o aluguel e tal. Então, assim, aí teve um dia que não deu mais. Um dia eu voltei pra trás. Peguei uma carona com uma pessoa que tava indo pra final de dezembro, 25 de dezembro. Um parente meu que tava indo pra fazenda de novo. Falei, ô, me dá carona, não aguento mais aqui não. Falei, eu te levo. Cheguei lá no dia 25 de dezembro. No dia que o menino Jesus nasceu. E no dia 27, eu recebi um convite pra ir pra Goiânia. Eu falei, ah, rapaz, mas não vou não. Não dá dúvida, eu já tentei aí, já quase 10 anos aí, 8 anos cantando. O negócio não funciona. Voltei pra trás a dispostação, trabalhar no supermercado, entregar gás. É, então, assim, o cara não, vão, vão comigo. O que será? E fui, comecei a cantar nos barzinhos lá. As pessoas me deram muitas oportunidades. E cada dia que eu cantava no barzinho, mais crescia o público me acompanhando. À vontade com as câmeras, o cantor conta histórias de quando o palco dele era os bares e botecos. No barzinho era muito sofrimento. A gente cantava sete horas seguidas, tal. Eu já tinha cantado Boate Azul umas 5 vezes, tal. Aí tava na última música do repertório, já. Aí o dono do bar falou, pode parar, que o pessoal já tava indo embora também. Falei, graças a Deus, eu tava morto de cansado já. Falei, eu vou embora, eu vou desligar o violão. Parou um carro, falou. Aí desceu um bedo lá, entrou dentro do boteco. Falei, canta Boate Azul. Falei, eu vou cantar não, bicho. Ele falou, eu te dou 100. E eu falei, doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Aliás, acho que ele tava com uns 12, uns 12 anos, 13 anos. O violão era maior que eu. A guitarra, o Gustavo, o cara, você chegava no final e eu tinha que cantar sentado, porque eu não aguentava o peso da guitarra nas minhas costas. Com o Gustavo Lima balançando a multidão. E na partida do bom, o Gustavo Lima balançando a multidão. Quer beber? Vamos pra você beber agora. Quer beber? Vamos pra você beber agora, quer beber? Aí foi chegando um momento que os barzinhos já não comportavam mais. Aí eu resolvi gravar um CD, voz e violão. E esse CD começou a tocar nos bares, nos carros, o pessoal conhecendo minhas músicas. Aí eu compus aquela música. Você foi meu céu, minha estrela preferida, luz que iluminou a minha vida. Você foi tudo o que um dia eu sempre quis. Revelação de amor, que um dia fui feliz. Você foi meu céu, minha estrela preferida. E aí? Você foi tudo o que um dia eu sempre quis. Revelação de amor, que um dia fui feliz. E essa música começou a fazer um sucesso muito grande. Aí eu já me vi ali, a gente já assinou com o escritório, já gravei meus primeiros DVDs. Meu coração apaixonado, atormentado em dores, procurar entre os outros o inventor dos amores. Olha, eu já gravei meus primeiros DVDs, o Inventor dos Amores, Cabelo Cor de Ouro. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lados que eu me trevo todo. Eu sei mais ver minha vida sem... Té-tém, Rosas Verso e Vinhos. Em 2011 a gente gravou o Tchê-tê-tê-tê. E hoje vai rolar o Tchê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Gustavo Lima e você. Várias músicas de sucesso. 2012 a partir para a gatinha assanhada, as meninas piram. As meninas piram quando a gente chega na balada, fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando o nariz que fica reservado. E cada ano a gente está emplacando 3, 4, 5 sucessos. Depois que a gente gravou o Tchê-re-re-tchê-tchê, veio Tchê-tchê-tchá, Barabere, Lê-lê-lê, mas não sei o quê. Foi muito bom. Eu era quebrado demais, eu não tinha nem um bicicleta pra me andar. Minha primeira namorada me trocou por um cara que tinha uma bis. Tá guardada aqui, viu? Essa gente ia pra trás, me procurou, falou assim, cara não, volta pro cara da bis. A música pra mim é tudo, né? Minha vida. Além de ser o que eu mais amo no mundo e fazer, através da música eu pude dar uma vida melhor pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família. Então, hoje a nossa história de vida, a nossa realidade de vida, hoje é completamente diferente do que a gente era há 10 anos atrás, entendeu? Então, só tem que agradecer, pedir a Deus vida e saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Eu não tinha uma bicicleta pra me andar, que eu trabalhava hoje pra pagar o que eu comi ontem. Eu tenho condução, eu posso ir pra onde eu quiser. Eu não tinha carteira de motorista, tirei a carteira de motorista, enquanto eu andava de carônia, ou então me pagando pra sair pros outros. Hoje eu tenho meu carro, graças a Deus, eu vou pra onde eu quiser. Hoje eu volto, eu espero. Não tem ser humano no mundo que aguente Quando eu digo que tô indo embora e cê entra na frente E me diz três palavras e fica tudo bem com a gente E assim começou a vida do Gustavo Lima, a minha vida. Você não me conhece Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.